10 horas e 34 minutos. Muito bem, empresários do Paraná decidiram pedir a volta do horário de verão. Dois ofícios foram enviados aos Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente do governo Lula em nome do setor de turismo, hospedagem e gastronomia aqui do estado. O presidente da Feturismo, Fábio Aguai, explicou por que os empresários defendem a volta do horário de verão. O nosso setor de turismo é a famosa indústria da sem chaminé, né? A indústria limpa, né? E nada melhor do que se aliar com as pautas que são hoje globais, né? E que é a questão climática, que é a própria ONU, a pituititude dos governos, né? Então nada melhor que a gente associe essas duas questões em termos que é tão polêmico e que tudo que é polêmico desperta o debate na sociedade, principalmente na nossa brasileira. Apesar desse ponto aí em relação à questão global, climática e tudo mais, a gente lembra que, obviamente, o comércio lucra muito mais no verão quando o dia tem ali o seu sol ampliado, a estabilidade do horário de verão. Então dá pra entender exatamente o ponto de vista aí do empresário. O setor do turismo, inclusive, tem uma hora a mais. Aí pode receber turistas, clientes, assim como bares, restaurantes e outros espaços, né? Pro famoso happy hour. O Fábio Aguai disse ainda que outros setores também seriam favorecidos aí com esta mudança. Esse é um tema defendido por várias entidades empresariais do Brasil. Não é uma defesa exclusiva do turismo. Então nós temos vários segmentos econômicos, várias atividades econômicas que querem o retorno do horário de verão porque não é só benéfico só pra um setor. É um benéfico pra todos os setores da sociedade. O horário de verão foi suspenso pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Em novembro, inclusive, Lula chegou a fazer uma enquete nas redes sociais, uma enquete informal na live, a gente vai relembrar aí a imagem dessa enquete, perguntando se as pessoas gostariam de ter de novo o horário de verão, né? Aí colocou lá uma consulta informal e o resultado foi cerca de 66% a favor da volta do horário de verão. Vamos lembrar que oficialmente, por enquanto, o governo federal nada anunciou nesse sentido, Mark. É isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho um pleito legítimo dos comerciantes, dos empresários do setor do turismo, já se enfrentando na pandemia e agora querem tentar retomar um pouquinho essas perdas. Vamos ver como é que o governo novo vai tratar isso. A minha impressão é que o Lula vai fazer com que o horário de verão volte porque é uma pauta antibolsonarista. Então ganhou essa áurea, digamos assim, e o Lula deve colocar isso. E eu quero chamar a atenção, Rafael, até ampliando o debate, uma questão mais política, sobre exatamente isso. O Bolsonaro, ele bancou muitas pautas que eram desnecessárias gastar tanta energia assim com elas. A horário de verão é uma. Fez lá um grande esforço e decretou e teve pressão e tal, enfim, que era uma pauta que, enfim, é menor dentro do escopo do que pode fazer o presidente da república. Não era uma grande coisa assim, né? Essa pauta até mexe com a sociedade, a gente que gosta, a gente que não gosta. Mas não era uma questão, Rafael, para fazer um debate de Estado, né? E ele bancou isso e deu esses ares e tal. E talvez esse seja um dos erros políticos de Bolsonaro, né? Ele comprou brigas desnecessárias que custaram caro para ele depois das eleições. 10 horas e 37 minutos.